Olá, sou a professora Madalena, professora de língua portuguesa, e nós vamos para mais uma aula do projeto Aula em Casa. Vamos lá? Agora, vamos estudar mais sobre isso? Vamos lá? Então, eu quero lembrar vocês de uma história que eu já contei para vocês na aula 6. É a história do João. João, preste atenção. É um livro que eu retomei, um trecho. Eu tentei conversar com vocês sobre isso. Por quê? Porque o João tinha dificuldade de aprendizagem. Ele se achava o pior dos alunos e aquilo deixava ele super mal. Lembra que ele tirou uma nota alta? Já assim, no final da história que eu contei da aula 6, ele tirou uma nota boa e ele se surpreendeu, porque ele não viu que ele tinha aquele problema mesmo de dificuldade. E hoje a gente vai retomar um pouco da história de João e falar um pouco de parágrafos. Vamos lá? Trecho do livro João, preste atenção. Sabe, uma vez minha professora organizou uma gincana de quebra-cabeças. Tive vontade de sair correndo, pois aquelas pecinhas amontoadas, coloridas, não faziam nenhum sentido para mim. Mas, como eu não podia fugir, tentei continuar lá e consegui ficar em último lugar na gincana. Fiquei arrasado. Mas isso só durou até as férias, até eu conhecer a tia Paula, uma amiga da minha mãe. Elas devem ter conversado muito sobre a minha vida na escola, pois a tia Paula me chamou para uma conversinha e depois para mais outra. Eu disse a ela que me esforçava muito nas minhas lições, mas que as coisas pareciam ficar cada vez mais complicadas e que eu ficava muito triste com isso, pois não tem nada mais chato do que ser conhecido como o pior aluno da classe. Então, a tia Paula me explicou que ela era uma psicóloga, uma pessoa especial que, com a ajuda de outros profissionais, consegue entender a razão de muitas coisas, até a razão pela qual eu não me dava bem na escola. A tia Paula me contou que ela, mesmo sendo gente grande, ainda estudava. E vocês sabem o quê? Crianças com problemas, com dificuldade de aprendizagem. Assim como eu, ela estudava dislexia. Vamos lá. Agora veremos como esse texto pode vir organizado. Deixa eu conversar com vocês um pouquinho, tá bom? Vamos lá. O que eu quero que vocês percebam? Aquele momento que eu contei a história, eu estava contando a história. A ideia era vocês entenderem todo o processo, a continuidade lá da aula 6, da história do João, que ele estava muito triste por conta da falta de atenção que ele tinha, da dificuldade, de toda dificuldade dele na escola. E aí, essa segunda parte que eu contei agora, era justamente para vocês terem uma ideia no global. E aí, qual era o objetivo da leitura nesse momento? Vocês entenderem a história do João. Agora, a gente vai retomar o texto num olhar macro. Lembra que eu falei para vocês sobre parágrafos? Quando eu for fazer assim, parágrafos é um conjuntinho. Vamos, se a gente fosse circular cada parágrafo, como é que ele ficaria dentro da nossa folha de caderno? Como ele se organizaria? Ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Eu tenho uma ideia aqui no primeiro parágrafo que eu desenvolvo. Aí, eu posso dizer o seguinte, naquele momento da primeiro parágrafo, o João estava contando a história dele inicial, falando de um episódio da gincana que ele se deu mal, ok? Aí, eu vou para o segundo parágrafo. Ele vai contar um pouco como ele se sente. Vê que cada parágrafo tem um assunto abordado, um desenvolvimento daquele assunto. Então, há necessidade de se mudar de parágrafo. E é agora esse objetivo que a gente vai olhar o texto agora, com esse objetivo. Não é mais só conhecer a história do João, é conhecer a estrutura do texto. Desse texto que a gente leu agora, é um texto narrativo. Vamos lá para ele agora? Percebam aqui. Eu dividi os parágrafos aqui para vocês, ok? Eu tenho aqui, no primeiro parágrafo, foi construído dessa forma aqui. Lembra que eu disse para vocês? Primeiro parágrafo. Ele conta algo que aconteceu, conta o episódio da gincana. Essa aqui é a ideia e o assunto que está abordando aqui. Depois, no segundo parágrafo, como se ele tivesse mudado de perspectiva. Ou seja, falado de uma coisa diferente do primeiro. Por que a gente divide parágrafos? Justamente por causa disso. Às vezes, a gente está com uma ideia no primeiro parágrafo, a gente desenvolve aquela ideia. Depois, a gente vai para uma outra ideia. Aí, não tem mais necessidade de eu me manter nesse parágrafo. E aí, eu vou para outro. E é importante que vocês observem o seguinte. Isso é de praxe. Ou seja, tem que ser dessa forma. Eu dou esse recuo aqui, ok? A minha letra inicial é maiúscula. Eu pontuo. Depois, eu vou para uma outra linha. E faço o mesmo procedimento. Letra, maiúscula e o espaço. Isso aqui é uma das sinalizações que mudou de parágrafo. Ah, professora, mudou de ideia? Sim, eu estou falando aqui daquele episódio do quebra-cabeça. Já na segunda, eu já vou abordar de uma outra forma. Eu vou desenvolver o que eu falei naquela situação. Mas aí, aqui, o João, o que ele faz aqui? Conta um pouco mais da situação que passou no primeiro parágrafo. Agora, vamos para os demais. Aqui, como eu me senti. Ou seja, como o João se sentiu. Ficou arrasado. Então, continua da mesma forma. O espaço, letra maiúscula. Próximo parágrafo, que nós vamos chamar de quarto. Vocês perceberam? Vou voltar aqui para vocês olharem. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Eu fiz questão de demarcar. Para vocês terem uma ideia de como o parágrafo vem organizado na folha de caderno de vocês. Estamos no quarto parágrafo. Vai desenvolver também, de outra forma, uma ideia. Aqui, ele cita um pouquinho das férias. Ele cita o momento que ele conheceu a Paula, que era psicóloga. E contou agora no quinto parágrafo. O que que ele percebeu, né? Toda a situação e começou a contar para a Paula. Ele se sentiu à vontade. Então, aqui é o quinto parágrafo. É o assunto do quinto parágrafo. Ou seja, é a ideia que ele desenvolveu no quinto parágrafo. Então, ele teve a necessidade de mudar de parágrafo. E esse aqui é o quinto. Vamos para o sexto parágrafo. A tia, ele fala da tia, que ele chama a profissional de tia. Ele fala das razões, das situações que ele passou. Ele se desabafou. É esse aqui, é o assunto do sexto parágrafo. Vamos para o próximo parágrafo. Continua na mesma estrutura, tá, gente? O espaço, letra maiúscula. Ele fala aqui. Ele fala um pouco da psicóloga. Do que ela fazia. Tá vendo? Ah, professora, já é uma outra ideia. Já, já é uma outra ideia. Então, a gente muda de parágrafo. Então, vocês viram como se organiza? Na folha de caderno, essa é a ideia. É isso que eu queria que vocês vissem. Agora, vamos aprofundar aqui, tá bom? Conversando sobre o texto de João. Preste atenção. Lembra? Aquela retomada, aquele trecho que a gente viu. O que a gente percebeu lá? O que eu percebi, professora? Deixa eu lhe falar. Vamos pensar assim. Ele é um texto narrativo. Por que é um texto narrativo? Porque ele conta a história do João, né? O que mais que eu posso falar sobre ele? Lembra que eu marquei tudo lá naquela folha de caderno e tal? Quantos parágrafos tinham ali? Ele é formado por sete parágrafos. O olhar de vocês, quando a gente estiver contando uma história no sentido, com o objetivo de vocês prestarem atenção no que está acontecendo, é uma coisa. O olhar de vocês agora é de olhar a estrutura. Eu tenho o espaço que tem que ser dado, eu tenho a letra maiúscula e aqui eu contei os parágrafos. São sete. O tema abordado é a dificuldade de aprendizagem do João. Por conta do quê? Lembra que ele falou que é por conta da dislexia? Lembra que ele falou da psicóloga? Está vendo como a gente está fazendo olhares diferentes? Quando eu presto atenção na história, parece assim que a história do João está acontecendo. Mas quando eu digo para vocês, gente, vamos parar aqui e agora vamos olhar para a estrutura. Vamos ver como é que esse texto é organizado. Do que ele está falando, certo? Leremos o texto sobre dislexia. Agora a gente vai para o texto 2. Deixa eu conversar com vocês rapidinho sobre isso. Ah, professora, é o mesmo assunto? É o mesmo tema? Sim. É o mesmo assunto? É o mesmo tema? Só que eu, naquele texto do João, eu estava falando, estava contando uma história. A estrutura dele é de uma narração. Tem personagens, tem um enredo, que é aquele cenário todo, vamos chamar assim. E tem também todo o decorrer do passo a passo, algum relato pessoal do João. É um texto narrativo. Esse aí, da dislexia, a gente vai falar sobre a dislexia de uma outra forma. Os dois são o mesmo assunto. Mas um, eu estou contando ele dentro da história do João. A dislexia aparece dentro da história do João. Um relato pessoal dele. Agora esse outro, eu quero que vocês conheçam mais sobre ele. Vamos lá. Essa é uma reportagem. A dislexia é um transtorno específico de leitura que pode afetar a aprendizagem de crianças e adolescentes. Segundo Renata Mouzinho, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena o projeto ELO, escrita, leitura e oralidade. Trata-se de uma alteração linguística. Olha aí o que é a dislexia. Uma alteração linguística, especialmente na área fonológica. Mas que pode envolver também o processo visual. Eu vou retomar um pouco do texto do João. Que ele falava o seguinte. Lembra das histórias das pecinhas? Das pecinhas do quebra-cabeça que ficaram tumultuadas na mente dele? Eu acho que é isso que ele quer dizer assim. Olha aí. Que pode envolver também o processo visual. A criança tem dificuldade na precisão da leitura. Ou seja, em fazer correspondências entre letra e som em uma velocidade de leitura que dê fluência. Eles não conseguem correlacionar. Aquilo ali não é que ele não sabe o nome daquela letrinha, daquele símbolo. É que realmente como ele vê. A habilidade de compreensão global da linguagem está boa. Ou seja, ele tem essa habilidade de compreender a linguagem em si. Mas a compreensão fica prejudicada porque ela lê mal. A criança lê mal. Explica a especialista. Mestre, doutora em linguística pela UFRJ. De acordo com Renata, é comum que os familiares de estudantes com dislexia tenham apresentado dificuldade escolar. Trocas na escrita ou outro tipo de alteração na linguagem. Ainda, segundo a fonodióloga, assim como em outros transtornos de linguagem, há uma prevalência maior em meninos do que em meninas. Vamos falar o texto 2, que acabamos de ler. Tem estrutura de um texto dissertativo e expositivo. Lembrando, eu estava falando de um texto narrativo. Agora eu estou falando de uma estrutura dissertativa e expositiva. Esse tipo de texto pode ser elaborado por meio de estrutura textual padrão. Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. O outro professor da história do Jean tem essa estrutura? Não, ele não precisa. Ele está contando uma história. Os elementos dele são outros. Vamos nos ater aqui. Vale ressaltar que mais que seguir uma estrutura padrão, é importante que haja a exposição de ideias certas e bem organizadas sobre um determinado tema. A reportagem sobre dislexia, ela faz... Vocês conseguiram entender tudo o que está ali. A organização da ideia. O que eu fiz no primeiro... O que foi feito no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo? Agora veremos como esse texto pode vir organizado. Lembra que eu fiz com a mesma situação que eu fiz no texto narrativo, eu vou fazer no texto dissertativo. A estrutura. Primeira demarcação. Primeiro parágrafo. Ah, professora, esse primeiro parágrafo aqui desenvolve uma ideia. O que é a dislexia? É um transtorno específico da leitura. Percebam aqui, que eu vou fazer perguntas sobre ele depois. Segundo parágrafo. A criança tem dificuldade na precisão de leitura. Tem um assunto? Tem uma ideia diferente? Tem. E eu vou desenvolver. De acordo com o Renata, olha só o nosso terceiro parágrafo. Familiares. Aí já fala um pouco do envolvimento dos familiares dentro desse processo. A tendência maior de crianças com essa dificuldade de aprendizagem. Vamos fazer um aparato de informações que a gente fez aqui, que nem a gente fez no texto narrativo. Já lemos um pouco. Vimos como os parágrafos se organizam na folha de caderno. Observamos também que os textos narrativos se organizam em parágrafos, assim como os textos dissertativos e expositivos. Os dois textos se organizam em parágrafos, mas possuem estrutura e formas diferentes. Um conta história, o outro retrata ou descreve, no caso aqui, sobre a dislexia. Aprendemos um pouco sobre os dois temas, dislexia. Agora vamos conceituar o parágrafo. O que é parágrafo, gente? Parágrafo é uma unidade de composição de texto construída por um ou mais de um período, em que se desenvolve determinada ideia central, a qual se agregam outras secundárias relacionadas pelo sentido e, logicamente, decorrente delas. Tem que desalinhar um parágrafo a outro? Ou seja, eu falo no primeiro parágrafo de um assunto, depois eu mudo de assunto? Não, o assunto é o mesmo, a gente só vai mudar de ideia. E quando a gente muda de ideia, a gente passa para um outro parágrafo. Lembre-se que toda ideia posta no parágrafo, ela tem que ser desenvolvida. O que é período? Período é uma ideia que pode ser expressa através de uma frase, uma oração, que se relaciona com os outros períodos anteriores e pode ser ampliado por outros que poderão vir, formando assim um sentido completo. Se eu passar uma informação que não tenha sentido para o meu leitor, para quem lê, pode refazer. A gente vai ter que retomar. Ainda sobre os parágrafos. Os parágrafos devem apresentar e desenvolver ideias sobre o tema abordado. Geralmente, essas ideias aparecem no início do parágrafo e são esplanadas no decorrer dele. Essas ideias podem vir como? Cada ideia que eu uso no parágrafo, ela tem uma forma de abordagem. Eu posso fazer como uma declaração. Pode vir, pode ser positiva ou negativa. A dislexia é um mal que assola toda a escola. Estou declarando, certo? E ela pode ser por definição. Ela é conceitual. Olha aí, o que é a dislexia? A gente conceitou nessa reportagem aí? Vamos lembrar. O contraste faz um contraste. O grau de marca de diferença entre as coisas da mesma natureza. Ou eu posso iniciar meu parágrafo com uma pergunta. A ideia que aparece no início do texto, o que é dislexia? É por meio de que, gente? De definição. A dislexia é um transtorno. É aquela parte inicial aí que eu fiz o recorte para vocês entenderem que ela está sendo iniciou por uma definição. Explanação da ideia. Eu defino, depois eu vou desenvolver, falar um pouco mais. Trata-se de uma alteração linguística, especialmente na área fonológica, mas que pode desenvolver também o processo visual. Ele envolve o processo visual também. Esses períodos apresentados fazem parte do primeiro parágrafo. O que a gente pode chamar do primeiro parágrafo? Quando se trata de reportagem? Introdução. Vamos para o segundo parágrafo. Agora o assunto que deve ser desenvolvido é explicado. No segundo parágrafo eu vou explicar sobre o assunto. Nesse momento é feita uma explicação clara e objetiva do assunto abordado, tentando explorar todos os aspectos principais. Aí a gente pegou parte do texto, lá daquele texto de dislexia, e vou mostrar para vocês aqui o desenvolvimento. Ok? Esse período que foi apresentado, que a gente vai chamar de segundo parágrafo, é justamente o desenvolvimento. O que eu fiz, gente? Eu peguei partes do texto. Já foi apresentado o tema, lá no primeiro parágrafo. Desenvolvido. Agora a gente tem que fechar toda a nossa ideia do texto. Então, a conclusão funciona com o fechamento daquilo que foi exposto. E aqui, ó, eu trago o exemplo do nosso texto, dislexia, e o que foi o fechamento. Esse período apresentado faz parte do que, gente? Do terceiro parágrafo, que é a nossa conclusão. Ok? Está vendo aí a organização das ideias? Vamos lá. Agora, você já sabe tudo sobre o parágrafo. Eu tentei explorar o máximo de informações do texto. Nós vamos usar o próprio texto para fazer esse trabalho agora. E lembre-se. Ah, professora, não é uma avaliação. Ninguém aqui está avaliando ninguém. É exercício do que a gente aprendeu. Então, vamos lá. Agora exercitar isso aí, tá bom? Agora, prestem atenção para a primeira pergunta. Eu estou pedindo para vocês se aterem ao texto, certo? Eu quero que vocês se atenham ao texto que nós lemos. Com base nos textos, são os dois, vamos lá, lidos. João, preste atenção. Qual é o outro, professora? A reportagem, o que é dislexia. Marque a alternativa correta. Eu quero a alternativa correta. Vamos ler as opções. Os textos abordam o mesmo assunto, ou seja, dificuldade de aprendizagem, dislexia. Os textos abordam o mesmo assunto, ou seja, parágrafo e estrutura. É isso? A gente está falando de parágrafos e estrutura? A gente está falando de assunto, tá? Os textos abordam o mesmo assunto, ou seja, criança na escola. Hum, será que o texto 2 aborda a criança na escola? D, os textos abordam o mesmo assunto, ou seja, organização textual. Segunda, a ideia que aparece neste trecho do texto, eu peguei um recorte do texto para vocês verificarem. A dislexia é um transtorno específico de leitura que pode afetar a aprendizagem de crianças e adolescentes. É explanada por meio de... Lembra aquela que eu comentei com vocês? É uma declaração, gente? É uma pergunta, ou seja, na letra B, uma interrogação? Ou uma definição? Ou é um contraste? A estrutura de um texto dissertativo-expositivo é, basicamente, vem o assunto, o contexto e o desenvolvimento. Letra A. É a introdução, o desenvolvimento e o assunto. Letra B. C, explanação, conclusão e desenvolvimento. D, introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora vocês vão ter um tempinho para vocês lembrarem de tudo que a gente viu e responder, tá bom? Vamos lá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Música Música Com base nos textos lidos, João preste atenção, o que é a dislexia? Marque a alternativa correta. Vamos ver se vocês conseguiram. Na letra A, aborda, os textos abordam o mesmo assunto. Na letra B, os textos abordam o mesmo assunto, sendo que parágrafo e estrutura. Na letra C, foca aqui na crianças na escola. Fala, fala da organização textual. Qual é a resposta? Letra A. Vou retomar aqui. Com base nos textos lidos, João preste atenção, o que é a dislexia? Marque a alternativa correta. Os textos abordam o mesmo assunto, ou seja, a dificuldade de aprendizagem, dislexia. Tanto o texto narrativo do João, quanto a reportagem sobre dislexia, estavam falando sobre o que, gente? Sobre o mesmo assunto. Entenderam? O mesmo tema. É isso que eu quero que vocês se atenham. Toda vez que a gente estiver fazendo uma aula, vocês estão fazendo uma leitura, nós temos objetivos de leitura. A gente se atém a uma leitura para a gente se distrair à mente, ou uma leitura para a gente observar a estrutura do texto, ver o que está se comentando, ver o que está falando, enfim. Segunda questão. A gente quer saber a ideia que aparece no trecho, nesse trecho aqui. Qual é a ideia? Como é que ela foi explanada? Letra A. Declaração, interrogação, definição ou contraste? Veremos a resposta. Definição. Lembra que eles colocam logo aqui em cima, ó. Dislexia é um transtorno específico. Não está definindo, não está dizendo o que é a dislexia? É isso. Espero que todos tenham acertado. Terceira. A estrutura do texto dissertativo. Como é a estrutura, professora? Ah, o texto narrativo tem a estrutura dele, gente. Tem personagem, conta a história, tem enredos, elementos, enfim. Todos esses elementos aí. Esse texto aí é da mesma forma que um texto narrativo? Vamos ver. Vamos para a resposta. Letra D. Qual é a estrutura do texto dissertativo expositivo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Agora, a gente vai pegar um pouquinho de tudo. Um compilado. O que é um compilado? Um resumo de tudo que a gente está vendo agora. Tá bom? Vamos falar no marco? O que é que eu vi hoje? O que é que eu aprendi hoje? Não é isso? Ah, eu aprendi tanta coisa, professora. Muita informação. É muita informação, sim. Mas o professorzinho de vocês também vai ajudar. Lá, quando ele estiver entrando, trocando ideias com vocês. Tá bom? Então, vamos para cá. Mostrar um pouquinho mais. Nós aprendemos que os textos narrativos e dissertativos expositivos são estruturados em... O que é que eu falei para vocês? Em parágrafos. Eu gosto disso aqui. Certo? Eles são estruturados em parágrafos. Ah, porque são estruturados em parágrafos, sendo que esse texto aqui, dissertativo expositivo, ele tem ideias mais precisas. Ele vai desenvolvendo ideias. No primeiro parágrafo, ele tem uma ideia base, que pode ser por definição, que pode ser por uma pergunta, lembra? Só que toda a ideia que vocês colocarem num parágrafo, gente, vocês têm que explorá-la, desenvolvê-la. Certo? Não é jogar a ideia lá e não falar mais sobre ela, não. Se você muda de ideia, mas fala do mesmo assunto, passa para o próximo parágrafo. O que mais que a gente aprendeu? Que o texto dissertativo expositivo pode ser construído através da estrutura textual típica. Ou seja, introdução. Deixa eu pegar uma... Introdução, né? Que vocês vão falar um pouco de... Assim, dá um inicial para quem vai ler o texto de vocês sobre o tema. Depois, vocês vão desenvolver esse tema, aprofundar mais. Aqui a gente usou o tema da dislexia. Ele falou como é que se desenvolvia a criança que tinha a dislexia. E depois a gente tem que fechar toda essa ideia, que a gente vai chamar de conclusão. Que aí ele sinaliza lá no último parágrafo que a gente viu da reportagem, fala que é mais em crianças, né? Aparece mais em meninos do que em meninas. E as crianças têm, mas é mais a incidência maior é em meninos. E dá um aparato assim já final de um todo, dá sobre a dislexia. E fecha a ideia total do texto. As características do texto dissertativo expositivo. É um texto que informa e esclarece. Porque tem, gente, texto dissertativo, esse aqui, ó, tem texto dissertativo que não é expositivo, ele é argumentativo. Mas a gente não vai falar sobre ele hoje. Por isso que eu sinalizei aqui, ó, que esse que a gente viu, ele é expositivo. Ele expõe uma ideia. Quais são as características dele? Usar uma linguagem clara e objetiva. Ok. Ser de fácil compreensão, abrangendo vários loitores. O que é um texto de fácil compreensão? Gente, não escreva nada complexo. Porque senão as pessoas não vão entender. O que é que é complexo, professora? Difícil. As ideias não são alinhadas. A pessoa que lê não consegue entender. Apresenta muita informação sobre um determinado assunto. Eu exploro aquele assunto todo. Aqui a gente falou na dislexia. Explorou, ela falou das crianças, ela falou de um todo. E é assim que tem que ser. Por quê? Ele é por definição. Especificar conceitos e definições. Realizar descrições de característica. Recorrer a enumerações, comparações, contratos, para clarificar os conceitos. Bem, a gente já viu tudo isso aqui, né? Comentei, tentei explorar ao máximo. Agora vamos para as considerações finais. As considerações finais é aquele bate-papo que a gente faz, né? Que a gente solicita que vocês estejam aqui em cada aula. É aquela conversa mesmo bem leve. Eu sei que o assunto de hoje foi um pouco complexo, né? Ou seja, difícil de entender, mas o professor de vocês vai trabalhar mais isso com vocês. Perguntem. Professor, eu preciso que o senhor explore mais sobre essa ideia central do texto. Como é que é esse negócio de parágrafos, tá? E exercitem. Como que vocês vão exercitar? Peguem um livro de vocês, um caderno, alguma coisa. Peguem o lápisinho e fiquem. Lembra que eu passei aqui no caderno, que eu fiz aqueles riscos lá, tadinho? Então, façam isso, tá bom? E eu espero que vocês estejam sempre aqui e não deixem de assistir as aulas, tá? Porque língua portuguesa é a base de todas as outras. Porque você precisa descrever, você precisa ler, você precisa interpretar. Isso você faz nos outros componentes curriculares, ou seja, história, geografia, matemática. Então, a gente aprende aqui, tá bom? Então, vamos lá. Até a próxima aula e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus